E aí pessoal eu sou o GSR e muito bem vindos a mais um vídeo. Nesse vocês irão aprender a como fazer um pendrive bootável com um sistema operacional Windows 7 32 ou 64 bits. Vamos nessa? Bom pessoal antes de prosseguir com o vídeo já deixa aquele like para me ajudar beleza? E caso você não seja inscrito inscreva-se para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal beleza? Tranquilo? Então vamos para o vídeo aí sem mais delongas. Serão necessário o programa o torrent tá? O programa Rufus e um pendrive de 4, 8 ou 16 gigas formatado aí beleza? E também será necessário aí o Diamond Tools ou o Power ISO para emular a ISO que iremos baixar que no caso é o Windows 7 aí tranquilo? Eu estarei deixando todos esses programas e ferramentas aí na descrição. Você irá precisar ter um pendrive de no mínimo 4 gigas tá? Para a gente estar fazendo esse procedimento. Então você instala aí o torrent. Basta acessar o link na descrição. Instale também o Power ISO tá? O procedimento é bem simples ou o Diamond Tools. também estarei deixando o link deles na descrição. Você pode estar escolhendo um deles apenas. E o Rufus também. Basta estar clicando aqui entrando acessando o site aí e clicar no primeiro link. Exatamente esse aqui Rufus 2.18 essa é a última versão. Bom depois de fazer todos esses procedimentos de downloads dos programas necessários. Você vai estar baixando a ISO tá? A ISO do Windows 7 Ultimate. De 32 ou 64 bits. A que você preferir. Tá? Tem dois links aí de 32 ou 64. Para você saber se o sistema é de 32 gigas ou 64. Clique na bandeira do Windows no seu teclado. mais a letra X. Escolha a opção aí. Sistema. Que irá aparecer nessa. Uma abinha no lado inferior esquerdo. Espere abrir as informações do seu computador. As configurações aí. E depois localize aí o tipo de sistema. Com arquitetura de 64 bits. Tá? O meu aqui. O meu processador de 64 bits. Então logicamente. Você vai estar acessando o site. E clicando no botão aqui. Para estar fazendo o download do arquivo de 64 bits. Beleza? Depois de clicar. Irá solicitar aí para estar abrindo no torrent. Você clica aqui em abrir o torrent. E automaticamente o processo de download do arquivo irá acontecer aí pelo torrent. Beleza? Bom. Estarei dando uma dica aqui. Ou melhor. Duas dicas para baixar o arquivo mais rápido. Você vem aqui na aba arquivos. Selecione o ISO aí. Tá? Vem aqui em prioridade. E coloque na prioridade alta. Para baixar mais rapidamente aí com a prioridade em primeiro lugar. Beleza? Depois vem no link lá acima. Seleciona. E vem. A locação de largura de banda. Você vai estar colocando na alta também. Beleza? Bem simples. São duas dicas que eu sempre faço aí quando estou baixando arquivos pelo torrent. Aqui já foi feito o download. Tá? Eu já fiz aí quando fica verde assim. Basicamente já foi feito. Clica no botão direito. E depois escolha a opção abrir pasta de destino. Para abrir a pasta aí onde foi feito o download do arquivo. Provavelmente será feito na aba. Tá? Na pasta de downloads. Lá no explorador de arquivos do seu computador. Então você vai estar acessando aí a aba downloads. Localize lá a ISO que foi baixada. Aqui será necessário que você feche aí o torrent. Tá? Porque está impedindo que você faça a transferência para a área de trabalho. Então você vai estar fechando completamente o torrent. Se você não conseguir prosseguir o torrent ainda está aberto. Então você vem aqui na bandeja. Verifique se ele está aqui. Clica com o botão direito e escolha a opção sair. Tranquilo? Prontinho. Consegui fazer a transferência aqui. Agora você vai estar acessando o Rufus. Tá? Esses são os arquivos principais para a gente estar fazendo o procedimento aí. Da criação do pendrive bootável. Com o sistema operacional Windows 7. Então vamos lá. O que você vai estar fazendo agora? Você vai estar conectando o seu pendrive de no mínimo, como eu disse lá no início, 4 GB. Pode ser de 8, 16, 32, 64. Tá? Fica a seu critério aí. Mas como eu tenho de 4 GB, então estarei usando o que eu tenho aqui. Beleza? Então você vai conectar. Depois vai estar abrindo o Rufus. Ele irá fazer aí a identificação das informações do seu pendrive. Tá? Basicamente você vai estar deixando aqui com as opções padrão. Tá? Deixe todas as opções que já apareceram aí na tela. Bom, e depois vocês estarão clicando nesse botãozinho aqui ao lado para estar abrindo a ISO. Localize aí o ISO na área de trabalho. Selecione e clique no botão abrir ou simplesmente dê dois cliques para estar abrindo. Beleza? Depois disso, você vai estar clicando aqui em iniciar para começar a fazer o seu pendrive botável. Lembrando que será necessário que você faça um backup aí caso você tenha algum arquivo importante no seu pendrive. Que irá praticamente formatá-lo para estar transferindo esses arquivos aqui, os arquivos do Windows 7 para o mesmo. Beleza? Depois que estiver ciente disso, clique em OK e o processo de cópia irá iniciar aí com os arquivos ISO. Ele nomeou com o nome que você pode estar editando em sequência. Eu estarei colocando o Windows 7 aqui. Prontinho, pessoal. Então, basicamente é isso. Você criou aí o seu pendrive Windows 7 32-bits Ultimate Bootável. Você pode estar escolhendo aí a versão de 32-bits. Basta estar escolhendo lá naquele site que eu deixei lá, que eu indiquei lá no início. Beleza? Bom, então é isso. Você pode estar utilizando o seu pendrive aí para atualizar o seu computador ou em outros aí, caso você queira ou esteja acostumado a utilizar o Windows 7. Beleza? Ou recuperar um computador que esteja com algum problema através desse pendrive bootável com o sistema operacional Windows 7. Tranquilo? Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu!